Olá, amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim rapidinho, só pra dar um recado. É que assim, eu tinha colocado a programação do canal, segunda, quarta e sexta. Só que o que que está acontecendo? Eu tô colocando os três vídeos por semana, só que não tá rendendo, entendeu? Eu coloco vídeo, fica lá, fica 80, 90 visualizações. Então, não tá compensando, porque o canal tá ficando cheio de vídeos, mas nenhum atinge a visualização coerente com os inscritos, tá? Então, eu vou tirar essa programação do canal, vai permanecer no horário de uma hora. Eu prometo que eu vou tentar colocar dois vídeos por semana, no mínimo, só que três vídeos por semana não tá dando. Então, eu queria pedir pra você, que é inscrito aqui no canal, ativar o sininho que fica na frente do inscrever-se. Ativa o sininho e dá um ok, tá bom? Porque aí, sempre que eu colocar o canal, vai pra você uma notificação que tem vídeo novo no canal. Eu coloco o vídeo e você não vê, você nem fica sabendo que eu coloquei. Então, se você é inscrito aqui no canal, clica no sininho. É um desenho de um sininho, do lado do inscrever-se, tá bom? Porque aí você fica por dentro de tudo que acontece aqui no canal. Então, é isso, meus amores. Espero que vocês não fiquem chateadas comigo, tá bom? Hoje eu tô gravando três vídeos, na verdade. Tô gravando meio dia, tô gravando uma receitinha e agora esse pra vocês. Eu já tô pensando aqui numa tag. Mas eu não vou liberar três por semana, porque não tá rendendo e não tá atingindo as visualizações, tá bom? Um super beijo. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, tá bom? Dá um joinha no vídeo. Sempre avalia, gente, também, porque é muito importante pra eu saber se vocês gostam desse tipo de conteúdo ou não, tá bom? E deixe nos comentários as dúvidas e sugestões de vocês, tá bom? Um super beijo, meus amores. Tchau, tchau! Tchau!